Fala galera, aqui é o Botanobot Play, estamos aqui novamente com Dive After, galera, esse jogo muito top aí, Android e iOS, link de download na descrição, galera, e eu tô aqui na minha basezinha aqui, que ainda tá meio mexuruca, a gente vai evoluir ela, galera, hoje a gente vai cumprir aqui algumas missões, tá, que a partir do momento que você vai cumprindo missões, você vai ganhando prêmio e liberando algumas outras coisas, né, e aqui galera, eu tô falando que eu tenho que fazer a roupa, né, Eu preciso de fazer 5 negocinhos da roupa e depois fazer uma blusa, que é na onde? É aqui, se eu não me engano, né, a gente pega aqui e vem aqui na parte de roupa e tem esta roupa, galera, obter materiais, qual material que tá faltando? Tá faltando 5 paradinhas dessa daqui, tá, deixa eu ver, acho que ele já vai dar pra fazer o 5, deixa eu ver se dá pra fazer 5 aqui, vai dar pra fazer, vamos craftar o 5, enquanto isso você vai deixando aquele like, eu estou jogando aqui num emulador, galera, Mas ele é de Android e OS e roda em aparelhos muito fracos, tá, já testei no Moto G2, que é um aparelho antigo e fraco e rodou de boa, tá, então o aparelho de 1GB de RAM vai tá rodando tranquilamente e a gente vai ter que fazer uma blusa dessa daqui, olha, ó, pode fazer essa, essa ou essa, vou escolher essa, ah, essa última não dá, né, essa aqui não dá, então vai ter que ser essa daqui mesmo, vamos fazer ela, confirmando, né, vamos deixar ela ficar pronta, beleza, temos uma roupa, nova roupa, aí, uma armadurinha nova pra nós, tá, não sei se ela já ficou equipado com ela, hein, é, já tá equipado com ela, então tá de boa e cumprimos a missão aqui, ó, então daqui finalizou, tá, vou dar aqui um ganhar, né, que provavelmente tá indo lá pro meu correio, depois eu pego lá, e temos aqui, galera, mais missões aqui pra tá fazendo na floresta, tá, aqui inclusive eu já até fiz aqui, né, já tem mais missões, então a gente vai partir lá pra floresta, deixa eu ver aqui qual que vai ser, parece que essa missão é simplesmente chegar lá, é, a gente vai ter só que chegar lá na floresta, essa aqui, vou ter que fazer o que, essa aqui, não tem vídeo, não tem aqui, essa aqui é pra fazer flechas, galera, aqui, a gente vai ter que ser, ela vai ser tudo lá, tá, então já vou ver se eu faço flecha aqui, cadê minhas flechas? flecha, aqui, ó, preciso de madeira e pedra, beleza, já peguei elas, estão craftando aqui, opa, eu craftei o arco, é o arco não, balta, é as flechas, as flechas, assim, ó, balta, mas tá de boa, aqui, ó, já deu um completado nela ali, né, então tá bacana, então galera, já vamos pegar o helicóptero aqui e ir direto pra floresta, né, e aqui já deve estar concluindo uma missão, aqui, ó, já vamos pegar essa floresta aqui, né, que vai ser o início aqui de nossas nossas farmadas, aí tá falando que eu já tô com pedra na mochila, aí tô com pedra na mochila, eu vou deixar essas pedras lá e a gente vai partir pra floresta. Então galera, chegamos aqui na floresta, tá chovendo, aí dá pra ver até a roupa molhada, esse jogo é muito sensacional e nem dá pra acreditar que isso é um jogo de Android, tá, então vamos ver as missões aqui, ó, já cumprimos, né, essa daqui, essa e aqui vai ser o lobo, opa, já tem um lobo aqui me batendo, deixa eu sair daqui, já tem um lobo aqui me batendo, deixa eu pegar essa arma aqui, ó, fiz essa arma de mão, ó, vem cá, lobinho, vai tomar, vai me tomar, esses lobinhos aqui, vamos matar com essa arma aqui, ó, essa arma aqui é de boa, beleza, galera, eu fiz a arma de fogo, né, só que eu ainda não consegui material pra fazer a caixa, tá, então eu só vou poder usar essas balas ali de só, e eu tomei muita porrada, hein, deixa eu ver aqui, ó, já deu, né, então a gente tem que matar sete lobos, tá, temos que pegar aqui pedras, né, e depois aqui ir embora, né, então a gente vai atrás do lobo e pedras, que esses itens aqui vai dar tudo nas pedras, então aqui vai ser de boa, já tô vendo uma pedra ali, aqui já vai ter uma pedra, então vamos caçar a pedra e caçar os lobos, né, eu acho que é difícil que vai ser os lobos, hein, espero que eles apareçam aí com facilidade, hein, já deu uma tarefa cumprida ali, não, apareceu uma missão ali, hein, deixa eu ver que missão é essa que apareceu pra nós, ó, apareceu alguma coisa aqui, hein, eu vou na direção desse trem aqui, hein, pra ver o que que é daí, vamos lá na direção dele, e o que tiver no caminho é isso, se tiver lobos, se tiver pedra, a gente mata, a gente caça, a gente faz tudo e ruim que na chuva, galera, ela não consegue correr na chuva, né, é uma pena, vamos dar um mergulhado aqui, a chuva parou, deixa eu tentar conseguir subir aqui, agora a chuva é bonita, mas quando para a chuva fica melhor ainda, olha aquele urso lá, olha o urso, será que eu consigo matar o urso já? Deixa eu pegar aqui a arma de fogo, deixa eu ver se eu tenho força pra matar o urso, o cara tá atirando também, morreu, hehehe, o urso morreu, velho, vai corre, deixa eu pegar os trem também, um urso, hehehe, ó, tem a musiquinha de terror, eu venho logo agora, mas o bicho já tá morto, vamos pegar esse daqui também, beleza, vamos aqui em direção, ó, o lobo ali, mas aquele é um infectado, eu não sei se aquele infectado ali conta também, deixa eu matar ele, agora eu não sei qual que é qual, não é ele mesmo, araca câmera que deu uma virada, a cachorra já tá ali dando as mordidas nele também, ó, o cara vem pra cima, cuidado que essa trem é meu, esse lobo ali, esse lobo é meu, beleza, matamos, matamos, vamos continuar aqui, olha como meu bichinho não quer correr, acho que ele porque tá, ele deve tá doente, alguma coisa do tipo, eu passei pela pedra aqui, hein, cadê ela, deixa eu caçar ela aqui, ela aqui, ó, tem que pegar aqui a folhinha também, que a folhinha é muito importante, pra gente encher a nossa energia, hein, topzera demais, vamos pegar a folhinha aqui, beleza, vai ter uma pedra aqui, hein, no caminho, ó, o lobo, é o lobo, aquele ali? Toma, velho, morre, morre, já era, beleza, deixa eu correr em direção àquela missão lá, antes que ela suma, tá, porque se ela sumir, parece que tem um tempo ali, não sei se é dela que tá aparecendo o tempo, então vamos picar a mula pra lá. Provavelmente, galera, vai aparecer algum boss aqui pra gente matar, viu, agora eu tô na dúvida. Tá, vai aparecer algum boss aqui, se eu não me engano, pra me matar, já tem muita gente circulando aqui, né, deixa eu ver como que tá minhas outras missões, né, aqui, ó, tem que matar mais três lobos, e pegar mais paradinha de pedra, hein. Ó, ó, desregaçando aqui, já tem um salvando eles aqui, ó, já tem um camarada aqui, top, hein, esse aqui já tá zangado, olha só, caraca, a gente vai chegar nesse level ainda, tá, ó, um outro aqui, opa, apertei pro ferrado ali, mata esse trem, mata esse bicho aí, vem cá, velho, opa, se não, ele tá totalmente, ó, então vai levar, cadê, cadê, mataram ele, mataram o meu bichinho, velho. Então, galera, vamos aqui continuar, opa, um aqui, um aqui, me viu, me viu, me viu, me viu, vem cá, vem, vem cá, vem, é que eu troco a minha arma aí, velho, aí, vai ser na facada, hein, vou matar eles na faca, nossa, se eu morrer, que vai ser sacanagem. Ó, cara, ele já deu um tiro, já me salvou, meu salvador, hehehe, eu ainda tô fraco ainda pra enfrentar dois, dois zumbis, hein. Vou pegar os itens dele aqui. Galera, já peguei umas pedras, isso aqui, se eu não me engano, aqui, é da árvore, tá? Então, vamos aqui pegar umas arvorezinhas, pra ver se vai vir aquele item lá também, hein. Beleza, aí, ó, aquela folhinha mesmo, ali, que a gente precisa, então, vamos recolher mais umas árvores aqui, e a gente vai direto caçar os lobos, hein, os lobos também faltam pouco, pra gente cumprir a missão daqui. Caraca, tem um negócio andando lá na frente ali, olha lá, é um boss grandão, olha lá, olha o tamanho daquele, velho. Você tá louco? Eu que não vou lá enfrentar ele sozinho, não tem arma pra isso, não, velho. O trem é muito grande, olha só. Caraca, velho. Olha que topzera que ele é, velho. Deixa eu picar a mula pro outro lado, quero ir ali, não. Uma aqui, né, que é farmada na chuva, a gente farma na chuva mesmo, minha mochila ali também já tá até ficando cheia, né. Deixa eu aproveitar até matar minha fome ali, ó. Ela já tá com fome aqui, deixa eu comer mais um trem, isso aqui, pode comer. Deixa eu ver aqui se minhas missões ficou prontas, ainda falta mais um ainda, vamos caçar mais árvore. Aqui, ó, o bom que árvore aqui é que não falta, né. É árvore pra tudo que é lado, velho. Ó, que os matagão que eu tô passando aqui. Bom, vamos concluir, vamos passar isso aqui. Aqui, ó, acho que era só aquele que faltava. Cara, já tá metendo tiro nos zumbis aqui. Opa, opa. Vamos ajudar ele, vamos ajudar ele. Matamos, matamos, matamos. Roubei a kill, hein. Roubei a kill dele. Mas eu ajudei, que ele tava pra morrer, coitado. Ele tava fugindo. Esse aqui tá paradão, não sabe o que tá acontecendo. Galera, todos esses que tem nome em cima são players, tá? Isso é top demais, totalmente multiplayer o jogo. Deixa eu ficar escondidinho aqui. Deixa eu ver se agora concluiu, tá? Agora a missão, galera, é dar esses itens pro piloto, tá? Deve ser todos aqueles itens que a gente farmou. Então a gente vai direto aqui pro helicóptero. Deixa eu marcar o helicóptero aqui. Ah, já tem um bem aqui na frente. Já tem um outro negocinho aqui do lado. E o que que é isso daqui? Vamos lá ver lá. Vamos lá, vamos lá. É essa daqui. Agora, essa daqui, no caso, ela não é player, tá? Ela já é um NPC, que provavelmente vai dar alguma missão pra nós também. É alguma coisa de arma ali, hein? Deixa eu ver se apareceu alguma coisa no mapa. Isso daqui, ó. Galera, e outra coisa. Tá corrigindo. Não era só lobo, não, tá? Matar zumbi também completava, tá? E eu matei os outros zumbis e completou. Eu não matei os sete lobos, tá? Ela me deu uma missão aqui que eu vou lá, tá? Eu vou lá ver o que que é. Tá lá na frente, né? Tá muito lá na frente, mas eu quero saber o que é aquilo. Mas eu vou dar um negocinho pro piloto aqui também. Bom, vamos dar um negocinho pro piloto aqui pra gente esvaziar nosso inventário. A gente vai lá naquela missão lá. E aqui, galera, tem mais habilidade pra evoluir. Aqui eu matei uns bichinhos. Tem mais habilidades aqui pra evoluir. Vamos evoluir ela. Beleza. E vamos marcar aqui no mapa. Ó, a missão dela sumiu, velho. A missão que ela me deu sumiu, né? Sacanagem, velho. Mas, ó, o cachorro ali tá bruto, né? Já vai aparecer mais zumbis aqui. E eu tenho que dar mais... Eu vou dar mais uma farmada, tá, galera? Vou dar mais uma farmada aqui nos itens, em umas árvores, né? Porque sempre é bom as árvores estão do lado de fora, velho. Opa, 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 opa. Porque aqui, gente, esse jogo é um jogo sobre a vivência, né? A gente precisa de farmar de todo jeito pra conseguir itens, né? Tem que subir o nosso level de habilidades lá. Então a gente tem que pegar muitas coisas. Tem que fazer a caixa de arma. Eu vi lá que eu vou precisar de fazer a caixa de arma, né? E preciso de alguns itens que eu não tenho. Acho que é a pólvora e a madeira, né? Que é a madeira mais reforçada. Que a gente vai pegar os itens farmando aqui, né? Essas árvores mesmo. Farmando nos negócios assim, normal, tá? Então vai ser muito mais de boa. Aí, ó. Já pega muitos itens. É bom que a árvore aqui tem árvore até não falar chega, hein? Deixa nos comentários, galera, se vocês estão jogando esse jogo. O que vocês estão achando, né? Lembrando aí que já me perguntaram se a primeira versão chinesa pra passar pro inglês vai ter que zerar a conta. Se você estiver jogando, galera, aquele, o The Office Tomorrow, né? Que é a primeira versão chinesa. Aí não tem como. Você tem que começar do zero. Mas se você já estava jogando o Life After já da Play Store, né? Da Google Play. É só atualizar o jogo que você vai pra inglês de boa, sem problema. Olha o zumbi aqui. Olha o zumbi aqui, velho. Vou matar ele na facada, hein? Vai matar ele na facada. Vai, mata esse bicho. Nossa, ele tá atirando muito, velho. Ele tá atirando muito de mim. Vai morrer. Vai morrer. Aê, bichão. Tá doido? Peguei o zinho dele aqui já pra ele tá dando uma curada. Ainda tô fraco aí pra enfrentar eles. Mas tá de boa, galera. Galera, então vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Eu vou dar mais uma farmada, pegar uns trem. Depois eu vou lá pra minha base e talvez a gente deve tá passando a Europa pra level 2 e fazendo umas missãozinhas aí, tá? Então se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal. Aqui tem o zumbi. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.